Olá meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa amiga sua louca, Viviane Gregório. E a gente já tá vendo esse vídeo super rápido, tá? É um vídeo que não é longo, aonde a gente tá vindo com um quadro novo aqui no canal, aonde vamos dar super dica pra vocês que tem dúvida em questão de usar material, o que fazer, pra que que serve isso, pra que que serve aquilo. E a gente vai vir com essa dica toda quarta-feira num vídeo novo aqui pra vocês, super rápido, aqui no canal, tá? E já começando, dando uma dica pra vocês, né, de um acidente que aconteceu comigo, ó, com a minha unha, tá? Como muita gente comentou e pediu pra eu tá fazendo um vídeo, mostrando e falando o que que possa vir, né, vocês estarem fazendo aí, caso isso venha a acontecer com a unha de vocês. Então já vou dar essa super dica aqui, mostrando o que que eu fiz, tá? Pra tá cuidando aqui da minha unha, com esse acidente que aconteceu com ela, tá? Então espero que vocês gostem da dica. Cuidem-se, por favor, cuidem da unha de vocês, tá? Porque, se não, né, pode inflamar, infeccionar, enfim. Então vamos lá com essa dica aí, já começando esse quadro novo aqui no canal, que é essa super dica aqui da amiga sua louca, Viviane Gregori. Ai, gente, olha isso. Ai, que dor. Ai, vocês acham que eu não faço nada com a unha grande aí? Eu faço, mas também olha o que que acontece. Ai, Deus. Ela quebrou junto com a minha unha. Ai, ó. Ai, meu Deus. O que fazer nessa situação? Apoiar, pegar um cortador de unha. Bom, cortei. Não vou cortar mais, porque eu não tô conseguindo. Que aí já me alivia eu não ficar esbarrando nas coisas, ficar me machucando. Não tem como eu cortar até aqui, porque tá junto com a minha unha que ela quebrou. Vou botar o band-aid e assim vou tratar, né? Cuidar, né? E é isso, meninas. Ó, cuidei, limpei, igienizei, passei remédio, tudo direitinho, ó. E agora, né, continuar cuidando, tratando pra que não venha inflamar, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica. E é isso aí. E aí